Não tem perguntas aí, eu e a Ana vamos responder. Qualquer coisa, conselho, quer responder também? Manda aí. Loucura, com a Ana e seu irmão, é todo dia assim? Sim, a Ana não vale nada e ela não tem o que fazer e fica enchendo nosso saco. Mentira, você que não vale nada, porque é todo dia assim. Outro e o Gustavo me encher no saco, não me dá a paz. Ana, está namorando? Quem, eu? É. Coitada, eu não. Ah, mas pretendente é o que não falta, né? Acho que sim, né? Principalmente o porteiro aqui do lado. Você ainda bate papo com ele? E quem cala consente. Mais uma vez, para quem não sabe a história do porteiro, a Ana bate papo com o porteiro do prédio aqui do lado. Ele é casado, mas ela diz que só bate papo como amigos. Mas a gente só é amigo. E a cara nem treme. Mas é verdade, ué. Ana, um menino mandou aqui. Fala para a Ana dar uma de bronquite pulando no meu peito. Coitado. Você pula, tá? Você pula que você... Pulo nada. Só no sigilo, né, Ana? Alô, até. Ana, você sabe qual é o maior segredo dele? O meu segredo. Você sabe qual é o meu maior segredo? Eu. Algum assim, você sabe? Eu sei muito. Não sabe, não? Sei sim. Tipo? Todos os teus segredos eu sei, Gustavo. Filho. Agora, por exemplo, você não sabe o que eu faço, já fiz, eu deixei de fazer. Coitado, Gustavo, eu te conheço, né, de hoje, filhão. Eu sou uma narja. Agora, eu também não sou baú para guardar segredos. Você me apertar e eu conto tudo. Ficadinha, querido. Eu namoro, eu amo minha namorada, mas vi minha ex com outra e o coração bateu forte. O que é isso? É porque você sente alguma coisa, porque se você não sente alguma coisa, o teu coração vem bater forte. É a mesma coisa que acontece com você, né, Ana? Por que que tudo tem que ser eu? Porque é a sua história de vida. Coitada. Quanto que não quer calar. Ana, você tem vontade de realizar alguma fantasia sexual? Não. Não tem? Não tem. Só se vestir de alguma coisinha. Fala uma coisa que você já se vestiu pra gente. Inficial. Não vale nada, né? Como é que é? Como é que é? Só o cacetete aqui assim na mão. Você vai ver esse cacetete aonde eu achei. Ana, um boy dizia que gostava de mim. Eu resolvi dar a chance e ele sumiu. O que devo fazer? Nada, minha filha. Vai atrás de outro aí. Mas ela queria. Mas ele não quer. Ele não quer porque se ele sumiu, ele não quer nada. Mas ele queria antes. Vai antes, mas agora ele não quer. Pergunta que não quer calar. Quem é mais atentado? Gustavo ou Túlio? O Gustavo. Em que sentido? Em tudo. Eu não acho. Eu acho que é o Túlio. Mentira que é você. Eu sou muito mais quieto que ele, Ana. Mentira. Pelo amor de Deus. Não faz isso não, cara. É verdade. Gente, vocês não conhecem o Gustavo não, minha filha. Só tem essa carinha aí, ó. Coitado. Cai na lata. Olha que cara de fofinha. O inferno tá cheio de fofinha, sim. Quem a Ana ficaria na farofa da GK? Eu acho que ele não tava lá. Mas por quem ela é apaixonada é o Henrique Lima. Ela é apaixonada. No dia que ela viu ele pessoalmente, o dia inteiro falando do menino. O Gustavo, você não viu o meu vermelho, velho. Pra finalizar, Ana, você já viu se o Gustavo tem brinquedinhos sexuais? Posso falar? Coitado. O Gustavo. Coitado. 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 Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri